Muito bem, torcedor colorado, chegando neste pós-vitória em casa para mais de 25 mil colorados com a brilhatura de Luca. Esta é a marca, o carimbo, a tatuagem da vitória do Inter diante do Caxias, hoje no Beira Rio. O fato é o seguinte, o técnico Eduardo Cudê começou com uma escalação muito próxima daquilo que tem de melhor rendimento em cada posição para consagrar um time titular para início de temporada, ainda que alguns jogadores não tenham entregue a sua melhor performance, até porque é muito incipiente, é começo de ano e é recém o quinto jogo. Mas Antony, Bustos, Vitão, Robert Renan, o mercado que começou no banco, o René, o Arangues ainda de camisa 5 até que chegue alguém, o Bruno Henrique, o Alan Patrick, aí o Johan e o Wanderson abertos pelos lados com o Enervalência no referencial. Enervalência ativa no jogo, está incessantemente buscando seu gol, inevitavelmente ele vai fazer mais cedo ou mais tarde e meio que tira aquela agrura, é o mesmo vale para o Alara, ao meu ver, é aquele jogador que está tentando demais o seu gol, depois que a bola entra, passa o boi, passa a boiada. Wanderson, grande destaque, jogador de melhor entrega do time neste começo de temporada. O Wanderson é um jogador de voluntariedade, de qualidade, de drible, ele tem o x1, ele é agudo, ele tem personalidade, vai para cima e melhorou muito o fundamento do arremate. Trabalhou demais. E aí o time do Inter ficou meio mascado numa iniciativa que não é a cara do time do Kudê. É importante que se diga, o Kudê não deve ter gostado daquilo que a gente viu no decorrer do jogo em segundo tempo contra o Guarani e o primeiro tempo do Caxias. Porque é o Inter que lança a bola a esmo para a área. É chuveirinho para a área e chuveirinho para ver o que dá. É meio buma meu boi. Não é o tipo de trabalho do Kudê. O tipo de trabalho do Kudê é aquela bola trabalhada na entrada da área, tramada para dentro e ele pede que os jogadores arrisquem mais de fora da área. Esse expediente já começou a aparecer, especialmente com o Wanderson, o Alan Patrick. Quem não andou na sua melhor tarde foi o Bruno Henrique. Com isso o time do Inter começou a mudar para o segundo tempo e aí entrou o Luka. E aí de novo, se o gaúcho não é para o laboratório, a gente viu o Gabriel Barros. Agora está vendo o Luka. E o Luka mostrou mais serviço que o Gabriel Barros. A gente viu o Luiz Adriano. E agora está vendo o Luka. E o Luka mostrou mais serviço que o Luiz Adriano. A gente viu o Pedro Henrique, que tem um corpo maior dentro do elenco. Mas a gente viu o Luka e ele já entregou mais que o Pedro Henrique. Então na hierarquia, por amostragem, o Luka hoje conseguiu dar um upgrade dentro do elenco e passa a ser uma cartada de primeira ordem. Ele passa a ser uma alternativa para o segundo tempo, aquele Andrezinho de outrora, o cara que entra no segundo tempo para mudar a cara do jogo. E ele mudou. Fez um golaço de bicicleta. Méritos totais também ao Wanderson pela bola tramada pelo lado esquerdo. Deitou três marcadores e conseguiu levar para a linha de fundo, levantou para a área. E o Luka fez um gol de bike, conforme ele já tinha feito no sub-20, até dando um pouco nos dedos do Cudê. O Cudê disse, não, sub-20 é uma coisa, profissional é outra, está aí o Luka. Se der espaço, talvez ele tenha a resposta que a gente tanto busca lá fora. E depois ainda ele faz o segundo gol, quando o Ener Valencia tenta a jogada, trupica, ele pega a sobra, quebra o marcador e tira na saída do goleiro, inteligente demais no lance. E mais, ele não parou por aí. Seguiu ativo no jogo, seguiu tentando, construindo assim como o Ener, assim como o Wanderson e aí mais um menino. Gustavo Prado. Eu já havia destacado ele aqui no nosso espaço, contei a chegada dele vindo do Ferroviária, depois de uma boa Copa São Paulo. Esteve no grupo da Copa São Paulo agora com o Inter que não andou bem, jogador de 18 anos, já um meio atacante, e que entrou confortável num jogo dentro de casa, público animado, com placar favorável. E ele foi bem obrigado. Não tem grandes entregas, não tem assim nada demais, mas não comprometeu. Aos poucos é o que a gente vê, homeopaticamente, a subida da meninada do celeiro. Já treinou nesta semana com um grupo profissional, Ricardo Matias, Iago Noal, agora o Gustavo Prado aparecendo, o Luca, o celeiro tá vivo. Mais vivo do que dizem, então fiquemos de olho. Luca tem espaço, Gustavo tá aparecendo. E na semana que vem a gente volta com mais destaques ao Inter, seguindo a sua batida em busca da perfeição no gauchão. Lembrando que segunda-feira, 11h30 da manhã, tem o Grande Debate. Hoje, eu e Juliano Brito vamos receber Felipe Gamba e Lúcio Silveira, do canal do Gamba, com as suas Jornadas pela América, conversando com diversos ídolos da dupla Grenal. O Gamba também é apresentador do Donos da Bola, da Bandeirantes, e o Lúcio, comentarista dos canais de ESPN, então não dá pra perder. Vem com a gente, deixa o like no vídeo e tchau! Vem com a gente, deixa o like no vídeo e tchau!